Eduardo Moreira, o economista queridinho dos petistas, dos psolistas das esquerdas, o economista que fez a sua carreira, fez a sua fortuna trabalhando para banqueiro e agora, de maneira muito hipócrita, se coloca contra os seus colegas de mercado financeiro, ou seja, o sujeito enriqueceu a vida inteira trabalhando sob a égide de banqueiros, de oligopólios que dominam o nosso país. Agora, adota um discurso de esquerda de que é um economista com consciência social e que está preocupado também com os ganhos sociais, quando viveu a vida inteira trabalhando da exploração de juros abusivos cobrados pelo oligopólio bancário que nós temos no nosso país. Ele, que é o economista do MST. Não, ele não. A organização criminosa que nós expusemos na CPI, que intimida, agride, tortura, ameaça os seus próprios militantes quando eles ousam ter opinião própria. Nós expusemos na CPI do MST, essa instituição que tem como um dos seus principais pilares e porta-vozes financeiros, o Eduardo Moreira, é uma organização que bate em mães, em filhos, em filhas, que larga no meio da estrada, que ameaça de morte, que agride, que fica aqui, que extorque, que explora trabalho análogo à escravidão. Esta organização criminosa, que, mais uma vez, de maneira muito hipócrita, o Eduardo Moreira, que sempre trabalhou no mercado financeiro, agora critica o mercado financeiro, mas o próprio MST, também um grande crítico do capitalismo, agora tem um plano, né? E lançou o seu plano na Bolsa de Valores, que é o batizado de Finapop, que é o Fundo de Financiamento Popular, e que captou 1,5 milhão de reais de investimento para o MST. E numa nova operação, em 2021, esse fundo captou 17,5 milhões de reais para apoiar o movimento dos Sem Terra. Então, a especulação financeira, que é tão maldita aí pelos esquerdistas, está sendo utilizada para financiar uma organização criminosa, que é o MST. Mas, não satisfeito com isso, Eduardo Moreira também passa pano para a fraude das americanas, e mente descaradamente, omite descaradamente, detalhes sobre a fraude nas americanas, né? Não se poderia esperar outra coisa de um sujeito alinhado aos interesses do petismo e de todos os oligopólios privados que fazem parte da base de apoio do petismo no seu capitalismo de compadrio, no seu capitalismo de comadres, no seu capitalismo de amigos, em que o sujeito que faz sucesso, que enriquece, que fica grande, não é aquele que investe, que produz, que trabalha, que inova, que faz o melhor produto, com a melhor qualidade, né? Com o menor preço. Não! Faz sucesso aqui no Brasil quem é amigo da companheirada, quem é amigo do poder público e garante a sua teta estatal de privilégio tributário, privilégio regulatório, enquanto sufoca o pequeno e o médio empresário do nosso país. Eu vou pedir para vocês, antes de continuar esse vídeo, de se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações, deixar o seu like para fortalecer, e também lembrar, você ajudar a apoiar a minha pré-candidatura à prefeitura de São Paulo, entrando aí no formulário para eu visitar a sua comunidade, o seu bairro, a sua região. Entra aí, o link está na descrição, é o bit.ly barra muda SP. Vamos lá! Eduardo Moreira, ele insiste em esconder o verdadeiro nome por trás da fraude nas americanas, Miguel Guterres. Miguel Guterres é o sujeito que foi o administrador ali por mais de anos das americanas, que operou toda essa fraude, e que inclusive fugiu depois de operar a toda essa fraude, que é uma das maiores fraudes, um dos maiores escândalos de corrupção privados da história do Brasil. Eu vou colocar aqui para vocês detalhes disso. A diretoria comandada, né, pelo Miguel Guterres, vendeu 241 milhões de reais em ações e comprou 18 milhões de reais em ações. Com acesso a informações privilegiadas, né, a todas as fraudes, a realidade do balanço da empresa, ele e os seus diretores faturaram milhões de reais nas costas de todos os acionistas das americanas que não sabiam que essa fraude estava acontecendo. E se alguém aqui achar que eu sou superficial ou materialista, vai procurar o emprego numa lanchonete? Durante a gestão desse sujeito do Miguel, a remuneração bônus para a diretoria foi aumentando de 36 milhões para 37, depois para 54 milhões de reais, sabendo que as americanas estavam afundadas em dívida, ainda assim, enquanto a empresa afundava, enquanto as dívidas aumentavam, os lucros e os ganhos do Miguel aumentavam. E tudo isso omitido agora pelos discursos de Eduardo Moreira, hipócrita, como todos os petistas, colocando como se o Miguel não existisse, passando pano para a fraude que foi cometida por este sujeito. Na CPI das americanas, ele disse que não sabia, o Miguel disse que não sabia das fraudes, mas, né, as vendas das ações às vésperas dele sair do cargo, né, mostram que claramente ele sabia o que estava acontecendo. E usou essas informações, né, olha, estou saindo do cargo, sei que vai assumir outra pessoa, essa outra pessoa vai muito facilmente assumir a outra pessoa, assumir o Sérgio Real, rapidamente ele constatou os problemas e a fraude financeira nas americanas. Então, o Miguel sabia que aquilo ia ser descoberto, vendeu as ações e lucrou com isso e por isso fugiu, né. Então, o Miguel disse que não tinha conhecimento de nada, mas como não tinha conhecimento se foi uma coisa que o próximo gestor, o Sérgio Real, descobriu em pouquíssimos dias e anunciou em carta aberta para todo mundo. Como é que ele não sabia o que o cara acabou de sentar na cadeira, já sabia, ele ia anos e anos não sabia, aumentando os bônus, vendendo ações da empresa antes de sair, não sabia? Conta outra, né. Quem mais perdeu o dinheiro em toda essa operação foram principalmente três grandes acionistas, que agora estão sendo atacados pelo Eduardo Moreira como se eles fossem os vilões, como se eles fossem os inimigos, quando na realidade foram vítimas, esses três grandes acionistas junto com todos os outros, os acionistas minoritários das americanas foram vítimas desta fraude milionária, multimilionária que encheu os bolsos de Miguel Guterres e que agora tem essa passação de pano, sabe-se lá por qual razão, por parte dos petistas e de Eduardo Moreira. Isso sem falar, né, isso sem falar que o socorro que o Banco do Brasil está dando agora pras americanas que foram alvo de fraude mostra que a gente vive como eu disse no início, um capitalismo de compadria, um capitalismo de comadre, porque o risco privado, inclusive da corrupção privada, tem que ser privado. Por que o prejuízo vai ser socializado? Porque um banco estatal financiado por todos nós tem que pagar por essa fraude? Eu não tenho nada a ver com isso, você não tem nada a ver com isso, ninguém de nós operou fraude nenhuma. O que a gente tem que utilizar o nosso dinheiro, o dinheiro público, para agora ficar injetando em rombo em fraude privada? Então, meus amigos, nesse capitalismo de compadrio que a gente vive e que eu denuncio e que eu combato e é o meu principal inimigo que está na herança, está nas raízes do Brasil, o lucro, ele é privado para os amigos do rei, agora o prejuízo é completamente socializado e pago por todos nós. E a passação de pano em cima do Miguel Guterres por parte de Eduardo Moreira e os petistas que estão lá aprovando o perdão para dívidas de partido e para gastos ilegais de partidos políticos que gastaram dinheiro com carro de luxo, helicóptero, mansão, que fizeram um açougue inteiro comprando toneladas de carne e os partidos políticos que gastaram o nosso dinheiro de maneira ilegal, o PT quer perdoar todas essas dívidas e capitaneia a PEC da anistia, que é uma vergonha, que eu me posicionei absolutamente contrário e votei contra na Comissão de Constituição e Justiça. Mas parece que o PT quer estender essa lógica aplicada aos partidos políticos que gastaram o nosso dinheiro de maneira ilegal também para as empresas privadas que estão sob a égide dos seus amigos, dos seus colegas, dos seus compadres. Fala pessoal, o negócio é o seguinte, é fundamental que você se inscreva no Clube MBL para receber os bastidores de Brasília antes dos veículos de imprensa, você vai saber o que acontece no Judiciário, no Executivo, no Legislativo, antes de qualquer pessoa e vai ter acesso a todos os nossos documentários, mini documentários e votações internas do MBL. É só clicar aqui no link que você vai conseguir assinar.